Geraldo, dá pra ganhar um dinheirinho extra com hortaliças em pequenos espaços? Segura aqui na minha mão, não solta não, bora fazer conta junto e chegar à conclusão nós dois se dá pra ganhar um dinheirinho ou não. Vamos começar com a cebolinha. Cada maço de cebolinha desse aqui, cada pezinho de cebolinha desse aqui é um maço que a gente vai vender. Olha aqui no meu moucher aqui, no meu canteiro. São 24 furos por metro quadrado, ou seja, cada um por um são 24 massinhos de cebolinha que você consegue colher. Geraldo, quanto tempo eu consigo colher? Uma vez por mês você vai conseguir colher essa cebolinha e a rebrota dela. Então em um metro quadrado, 24 maços de cebolinha. Vamos lá, em um metro quadrado você também vai conseguir todo mês 24 maços de salsinha com rebrota. E olha que linda, olha a altura, o tamanho dessa salsinha. Então a cada um metro quadrado você consegue 24 maços todo mês. E aí vamos supor que você só tem um pedacinho no fundo da sua casa, dá ali no máximo 10 metros quadrados de canteiro. Deu dois canteirinhos de 5 metros, 5 metros de comprimento por um de largura. Você tem dois canteiros de 5 metros quadrados, você tem 10 metros quadrados de canteiro. 10 metros quadrados. Se você tem 24 massinhos em cada um, você tem 240 massos todo mês para você vender em 10 metros quadrados. Geraldo, a quanto que eu vou vender esse massinho? Você vai vender ele a 3 reais. 3 reais. Um maço de cebolinha, não é caro. 3 reais um maço de salsinha, não é caro. Não é caro. Então você tem 240 vezes 3. Então você tem 240 vezes 3, dá 720. Geraldo, o que vai ser meu custo? Cada mudinha vai custar 6 centavos. Você compra picadinha, que custa 10 centavos. Ah, paguei 10 centavos. Custou 24 reais de mudinha. Ah, Geraldo, e mais irrigação, e mais adubação, e mais meu tempo e tudo mais? Vamos colocar que custou os 240? Sobrou 500 reais livre todo mês num pedacinho de 10 metros quadrados. Dois canteirinhos de 5 metros quadrados. E aí você me fala, hortaliças é inclusivo? Dá para ganhar dinheiro em pequenos espaços? Você que vai me dizer, tá bom? Eu sei que você gostou. Quer saber mais? Então entra aqui, ó, nesse site, mtr1.com.br Descobre mais sobre o nosso trabalho. Beijo no seu coração. Beijo no seu coração.